Tô ficando com alguém que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha, eu aqui também ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Dois enganados dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu não esqueço E na hora da cama o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Dois enganados Valeu gente Obrigada Meus dias sem te ler São difíceis de viver Feito louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor pela sonha Isso aqui dá bom, irmã Isso aqui dá bom, irmã Eu tô enlouquecendo Eu tô enlouquecendo, tô levendo pra esquecer 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 E a onda que ela nem percebeu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou das noites de angústia do lado dele A falta de desejo, se tá na cama com ele E o abraço dele não é quente igual ao meu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e eu chorei de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Joga a mãozinha no ensino e compartilha a palma na mão Desce! Vai! Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinganinho Eu sou só consumidor Tô virando um pé de canha Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor, meu amor Tô sofrendo A marmada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier correndo Meu Deus eu não sei se eu vou aguentar Então diz! Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinganinho Eu sou só consumidor, meu Jesus Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinganinho Eu sou só consumidor Eu sou consumidor, eu sou consumidor, eu sou consumidor, eu sou consumidor Eu sou consumidor, eu sou consumidor, eu sou consumidor Quem gostou levanta a mão em cima de baixo Obrigado irmão, obrigado Que a sua vida seja... Olha... Que a sua vida seja essa festa sempre viu Obrigado vocês, cês sabem Olha todo mundo que me conhece As pessoas que tão do meu lado E até algumas pessoas que já assistiram algumas entrevistas minhas Sabem da admiração que eu tenho pela dupla Rick Renner E eu tô muito feliz de estar participando dessa etapa nova E maravilhosa da carreira de vocês Que vem pra coroar ainda mais o grande sucesso que vocês representam Não só na música sertaneja, mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater muitas palmas pra vocês E dizer que eu sou seu fã, sou seu fã, te amo E nós somos seus E qualquer coisa cês grita que eu tô ali no boteco bebendo Cês só consumidor Olha, eu tô pra lá, esse instinto de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também, se tu quiser Obrigado meu irmão Tchau gente, obrigado Deus te abençoe, Eduardo Costa Alô, Edilene Vazilei Vazilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha uma amante Saio de casa e disse que a desconta Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei Eu nunca mais vou te trair Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Não faz assim Eu nunca mais vou te trair Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Desce, desce, bolo e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, bolo e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene Edilene O ser A An getir Ele É Estante Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, sou caçador sem caça Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, sou menos que a metade É sem você, eu sem você Sem você, eu sem você Sem você Não Quero Mais Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz que o amor que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Que ela joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende E uma pegada que chama E uma pegada que chama Eu fui seguindo a sua filha Fui cair numa armadilha Tô preso pelo teu amor Apaixonado por você E uma pegada que chama 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 Quando me rende A minha brasa Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beijar me abraça Feito um mole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou e não mexeu O amor desta menina bagunçou o peito meu Apaixonado por você E você é doidinha por mim Feito o fogo que perdoou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz é dentro e jeito Com a viola no peito e você no coração Sou feliz é dentro e jeito Com a viola no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou e não mexeu O amor desta menina bagunçou o peito meu Oh, menina bonita Vou atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando o estupim E vou cantando esta canção O amor desta menina bagunçou o peito meu Ai, 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 balançou e não mexeu O amor desta menina bagunçou o peito meu Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou e não mexeu O amor desta menina bagunçou o peito meu Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Edilene, desce, desce, pole, desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Saio de casa e disse que ia descontar, era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda sedicente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, pole, desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, vai Edilene, desce, desce, pole, desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce, desce, pole, desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene